Música Boa noite, confira agora as principais notícias que foram destaques nesta quinta-feira. Dois homens, um de 30 e outro de 25 anos, foram presos depois de atearem bombas contra agentes de trânsito durante uma blitz em frente ao relógio floral na tarde desta quarta-feira. Além disso, eles também jogaram mais duas bombas em outros pontos da cidade. Os suspeitos foram abordados em um veículo modelo Hand Rover empalcado em Campo do Meio, na Serra de Acesso a Campestrinho, na divisa inclusive com o estado de São Paulo, ainda na tarde de ontem. Segundo informações da Polícia Militar, os dois rapazes são da cidade de Casabranca, no interior de São Paulo. Os suspeitos seguiram com um veículo pelas ruas centrais de Poços e atearam uma bomba na rua São Paulo. Em seguida, eles jogaram outra bomba em frente à prefeitura, onde uma base comunitária da Polícia Militar estava estacionada. Ainda de acordo com a PM, a dupla jogou outra bomba contra agentes de trânsito que realizavam uma blitz em frente à Praça Getúlio Vargas, no relógio floral. A Polícia Militar iniciou uma perseguição. O carro com suspeitos foi interceptado em um posto de combustível na estrada de acesso a Campestrinho. Os dois rapazes foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. Já o veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado pelo DETRAN. Dois homens ficaram feridos após dois carros baterem de frente na BR-146, entre Poços de Caldas e Bandeira do Sul, no início da noite de ontem. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e também do SAMU. Segundo os militares, uma das vítimas relatou que ao trafegar na rodovia, quando teria se deparado com uma motocicleta que não estava com o farol ligado. E para não atingi-la, teria jogado o veículo para a contramão de direção, o que acabou ocasionando o acidente de frente com o carro que vinha na direção contrária. Ainda de acordo com os bombeiros do local, os dois homens estavam fora dos veículos, conscientes e estáveis. Uma das vítimas foi atendida pela equipe médica do SAMU, enquanto a outra vítima foi socorrida pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Ambas foram conduzidas para Santa Casa sem suspeita de fraturas. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e realizou a sinalização, além de auxiliar no fluxo dos veículos. O motociclista também permaneceu na cena do acidente, prestando esclarecimento à PRF. E a Guarda Civil Municipal apreendeu um adolescente de 14 anos, armado com uma faca de aproximadamente 15 centímetros de lâmina, na tarde desta quarta na área central de Poços. De acordo com a guarda, por volta das quatro horas da tarde, uma equipe que patrulhava o Parque José Afonso Junqueira abordou o menor que estava em atitude suspeita. E ao realizar a busca pessoal com ele, foi encontrada uma faca. Aos agentes, o menino não soube informar o motivo do porte. O adolescente foi apreendido e encaminhado até a Delegacia da Polícia Civil, juntamente com a faca para providências cabíveis. A mãe do menor também foi comunicada e compareceu para acompanhar a ocorrência. O resumo do dia fica por aqui. Obrigado pela companhia durante as quatro edições de hoje do PN, e nos encontramos novamente amanhã. Eu sou o Diego de Deus e esse foi o Plano Notícias de hoje. Boa noite. Boa noite.